Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo pra falar da rodada de número 24 do Campeonato Brasileiro, rodada essa que inicia-se hoje às 4 horas da tarde com o Atlético Goianiense Juventude, o Fortaleza enfrenta o Corinthians no Castelão e o Fortaleza pode assumir a liderança nessa rodada, vencendo o Corinthians vai a 48 e o Botafogo enfrenta o Bahia fora de casa, apenas um empate aí já é o bastante pro Leão do PC terminar essa rodada de número 24 na liderança do Brasileirão. Antes de soltar o vídeo aí trazendo os palpites, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, tudo do Fortaleza, tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RBFootball. Então vamos aí para os palpites e daqui a pouco nós estaremos de volta. Vou colar você. Um a um. Jogar no São Paulo, no Corinthians, o melhor dos mundos é jogar no Bragantino, que não acontece nada. Vesta, que tal a convocação? Vamos lá, filha, vamos lá. Ah, convocação aí dentro do esperado, inclusive os dois ali, o Estevam que todo mundo falando, aqui Luiz Henrique no Brasil. Tem a volta do Pedro e aí é inusitado, né? Ele tá com uma lesão no Flamengo, mas foi convocado. Eu imagino que tenha sido, obviamente, conversado lá com o Flamengo. Ele tá com um problema, mas é um problema que se precisar agora no final de semana a gente já vai utilizá-lo, deve ser uma coisa mais tranquila. A verdade é que esses jogadores têm o compromisso de melhorar a situação do Brasil e pegam os dois, por incrível que pareça, o Equador. É um da frente do Brasil e o Paraguai um de trás. Duas derrotas, você deixa o Paraguai te ultrapassar e o Equador abrir. Então, acho que, independentemente de quem fosse convocado, eles têm uma responsabilidade com a tabela dessas eliminatórias, é que tá feia pro Brasil. Rodada do Brasileirão, a hora de palpites. Vessone dá o palpite primeiro, eu em segundo, professor Boi em terceiro, Arnaldo em último. Rapidinho, Atlético Goianiense e Juventude. 1x0 Juventude, infelizmente. Um palpite, mas eu vou no 1x0 também, vou colar você. 1x1. Arnaldo? 2x1 pro Atlético Goianiense. Palmeiras e Cuiabá? Jogo em Campinas, então 1x1. Não, 2x0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras. Arnaldo? 2x1 pro Palmeiras. Galo e Fluminense, olha, vão se enfrentar daqui a pouco. Eu vou com 1x0 pro Atlético Mineiro. Eu vou no 1x1. Eu vou no 0x1. Ó. 1x0 Fluminense. Fluminense? Eu também. Vixe. Bahia e Botafogo, de novo, hein, se enfrentaram agora há pouco na Copa do Brasil. 0x1. Com o Botafogo completando 11 jogadores no campo, dessa vez, 0x1. Não, Bahia descansadinho, 2x1 Bahia. 1x1. 1x0 Bahia. Fortaleza e Corinthians no Castelo Grande, o Castelão. 0x2. Que? Pode anotar aí. Uau. Que que... Eu acho que vai ser osso, mas acho que o Fortaleza ganha. 1x0. 0x1. É mesmo, é? É. Nossa, me deram um empate maravilhoso. 1x1. Criciúma e Grêmio. 1x0 pro Criciúma. 2x1, Criciúma. 2x2. Caramba, dá empate também. 1x1. São Paulo e Vitória. Com muito pesar, eu informo São Paulo 0, Vitória 1. Ninguém mandou eu jogar com os reservas. 1x1. 2x1, São Paulo. 1x0, São Paulo, Namar. Internacional e Cruzeiro. 0x1. 1x1. Cara, que jogo maravilhoso é esse, não lembra dos anos 70? É, era bom. Camisas lindas, times lindos. Não é? Se não me engano, tem de novo no meio de semana. Tá atrasado, sabia? Sim. Aí é 1x1. No Mineiro. 1x1. 1x1, Massa. É. 2x1 pro Inter. Flamengo e Braga. Maracanã. 1x2. Vocês estão de brincadeira. Vai cortar o rocambole lá. Vai, sim. 1x2. 2x0 pro Flamengo. 2x0 pro Flamengo. 1x1. Ah, vocês estão loucos. Vasco e Furacão. 1x0, Vascão. 2x1, Vascão. 1x0, Vascão. 1x1 também. Tá aí. Sorte está lançada, senhoras e senhores. O G4 fica por aqui. Na falta de pai Vicari, vim eu passar essa vergonha. Vamos lá com a rodada 24 do Campeonato Brasileiro. Pai Vicari volta na próxima, tá? Atlético Goianiense Juventude. Como eu não sou tão boa assim, eu vou dizer só quem vence. Juventude ganha esse jogo fora de casa. Palmeiras e Cuiabá. Palmeiras vai vencer. Atlético Mineiro e Fluminense. Ixi. Cara de empate, hein? Bahia e Botafogo. Botafogo. Criciúma e Grêmio. Empate. Fortaleza e Corinthians. Fortaleza. São Paulo e Vitória. São Paulo. Internacional e Cruzeiro. Internacional e Cruzeiro. No Beira Rio? Todo mundo descansado. Cruzeiro. Flamengo e Bragantino. Flamengo vai estar vindo. Uma quinta-feira difícil. Empate. Vasco e Atlético Paranaense. Vasco. Palpitômetro da vigésima quarta rodada do Brasileirão. Atlético Goianiense e Juventude. Atlético Goianiense e Juventude. Atlético Goianiense 0, Juventude 1. Palmeiras e Cuiabá. Palmeiras 2, Cuiabá 0. Atlético Mineiro e Fluminense. Atlético Mineiro 1, Fluminense 0. Bahia e Botafogo. Bahia e Botafogo. 1 a 1. Criciúma e Grêmio. Criciúma 1, Grêmio 2. Fortaleza e Coríntines. 2 a 2. São Paulo e Vitória. São Paulo e Vitória. 2 a 0 São Paulo. Internacional e Cruzeiro. Internacional e Cruzeiro. Internacional 1, Cruzeiro 2. Flamengo e Bragantino. Flamengo e Bragantino. Flamengo 2, Bragantino 1. Vasco e Atlético Paranaense. Vasco e Atlético Paranaense. Vasco e Atlético Paranaense. 1 a 1. Lembrando que eu nunca erro. Atlético Paranaense e Juventude. Ah, Juventude. Palmeiras e Cuiabá. Sei não, eu acho que vamos ter uma surpresinha aí, empate. Atlético Mineiro e Fluminense. Eu acho que é um jogo para empate também. Bahia e Botafogo. Mais um empatezinho. Criciúma e Grêmio. O Grêmio, para mim, o Renato Gaúcho não me passa nenhuma confiança. Vai dar Criciúma. Fortaleza e Corinthians. Que jogo, hein, para os corintianos, hein? Vai dar Fortaleza. São Paulo e Vitória. São Paulo, São Paulo. Internacional e Cruzeiro. Empate também, viu? Estou muito mureta, mas eu acho que vai dar empate também. Flamengo e Bragantino. Flamengo. Se bem que o Flamengo é meio freguês o Bragantino, hein? Vou mudar meu palpite. Vou dar Bragantino. Vasco e Atlético Paranaense. Vasco. A 24ª rodada do Brasileirão vem aí. Eu quero só ver os palpites de vocês, hein? Ai, ai, ai. Ó, Atlético Goianiense e Juventude. Me parece o último suspiro do Dragão, Gustavinho. É, o Dragão está devagar. Está engolindo fumaça. Está engolindo muita fumaça. O Atlético Goianiense precisa vencer desesperadamente. Mas, olha, o Juventude tem um bom time. Mesmo jogando em casa, vai dar um trabalhão para o Atlético Goianiense. Eu acho que esse jogo aí é um jogo para empate. Olha só, Ivan, o Palmeiras recebe o Cuiabá livre das Copas, só que é no Brinco de Ouro. Sim. E por isso o Palmeiras vai ganhar e vai começar a pensar no título da competição. É, o Palmeiras é o favorito ao tri, não? De primeira, vocês? Agora que não tem Copa, Flamengo, Botafogo dividido, São Paulo, o pessoal não bota muito bem. Eu acho que é um dos favoritos, mas não colocaria o Palmeiras isoladamente como favorito, não. Quem que é o rival? Hoje, Botafogo e Flamengo, para mim, seriam os três favoritos aí ao tri. Fortaleza, não. Fortaleza, não. Eu vou pôr umas fichinhas no Fortaleza, né? Ah, eu acho que o Palmeiras é o favorito, cara. Eu acho que o Palmeiras é o favorito, porque o pacto já rompeu da Libertadores e já rompeu da Copa do Brasil. Então o pacto agora é do Brasileiro e esse time do Palmeiras... Bom, o Atlético Mineiro recebe o Fluminense, eles vão fazer... Só não será seguido porque esses jogos da Libertadores serão em setembro, mas é uma prévia, né? Uma prévia. Tem o mesmo valor aí, ou Jameli? Ah, não. É muito mais importante para o Fluminense, eu vejo. Eu acho que uma vitória do Galo aí, põe o Fluminense lá para baixo de novo e... Jameli. É outra coisa, eu acho que é outro campeonato, é outra motivação. O Fluminense, aí, não pode perder. Ó, Mineirão, hein? Porque o Galo não vai jogar na Arena. Então, mas eu acho que o Galo talvez poupe, porque na quarta-feira tem decisão contra o São Paulo aqui pela Copa do Brasil. Aí é outro papo. É provável que... Aliás, a coincidência de tabela vai pegar outros times. Vejam vocês que nós temos Bahia e Botafogo nesta rodada. Atenção. É o jogo para o Bahia se candidatar ao título ainda ou não dá? Não. Botafogo da Copa do Brasil, né? Bahia. É jogo bom também isso aí, hein? Jogo bom. O Fortaleza faz uma prévia também com o Corinthians, hein? Fortaleza, para ser campeão brasileiro, o Gustavinho tem que ganhar esse jogo aí, não? Ah, tem que ganhar não só esse. Principalmente? Tem que, não. Principalmente é o Corinthians... Que me desculpem os corintianos, mas o Corinthians hoje não tem favoritismo nenhum para ganhar do Fortaleza. O Fortaleza, para mim, atropela aí. Vai ganhar dois, três a zero, três a um. Vai bater bem no Corinthians aí nesse jogo. O cara vai pegar esse teu comentário. Ousado, né? Ah, eu vou fazer o quê? Os caras que me desculpem, mas eu trabalho com fatos, trabalho com a realidade. Se eu sou o Fabinho do Corinthians, o gestor, eu ia falar, faz um corte desse aí e vamos botar na preeleição do Ramon Dias. Marcelo Paes mudou de canal, agora secador, pô, o presidente do Fortaleza não quer esse Gustavinho, Mick Jagger, meu. Criciúma e Grêmio. O Grêmio não está ainda livre lá de baixo, hein? Pega um time que tem jogado bem em casa, hein, Jamelio? Complicado. Jogar lá em Criciúma é sempre complicado. É um time que está nessa briga de estar embaixo. Daí você pega duas rodadas do Criciúma e fala, agora o Criciúma está tranquilo. Passa duas rodadas e fala, ó, o Criciúma voltou. Daí é aquela que vai e não vai e está enroscado. E o Patrick de Paula foi para lá, não teve espaço no Botafogo, foi para o Criciúma. Eu vou ter que acelerar porque o relógio está em cima, então vamos, agora é no pique do rádio. Vocês que são todos radialistas também. São Paulo e Vitória, Ivan. São Paulo com as reservas ganha o jogo. Olha que o Vitória andou aprontando aí. Inter e Cruzeiro. O Colorado está mal, hein, Gustavinho? É, o Colorado está mal, mas vai jogar no Beira Rio, vai jogar em casa. Eu acho que também é outro jogo para empate aí. O Bragantino ganha do Flamengo ou não, Jamelio? Não, o Flamengo vai chapuletar o Bragantino, eu acho. Sem o Tite, que está no hospital, mas de acordo com as notícias, está bem. E Vasco e Atlético jogam só na segunda e, por coincidência, jogam também na quinta pela Copa do Brasil, com o mesmo mando de campo para o Vasco da Gama. Eu acho que esse jogo é mais importante que o da Copa do Brasil. Se o Vasco ganhar, ele passa o Atlético e bota na briga contra o rebaixamento. E o Vasco cresceu de produção, né? O Atlético parar nesse brigar contra o rebaixamento. Olha a classificação aí, olha. Veja aí, põe a classificação na tela. Para com isso. Vamos dar uma olhadinha na classificação. Olha que pessimista. Não é pessimista, é realista. Cadê a classificação? Vamos ver. Olha aí, olha. Botafogo à frente do Fortaleza. Pá de cima da tabela, Napoleão. Para com isso. Olha, o Palmeiras são cinco pontos. Você é o mensageiro do caos hoje. Cacá, que me desculpe. O Palmeiras e o Flamengo têm cinco pontos, tem 30 segundos. Bahia, São Paulo, Cruzeiro, Galo, Furacão, Vasco. Olha aí, 29, 28. Virando a página, você vai ver, olha, 28, Juventude também, Bragantino 27, Inter, Criciúma, Grêmio e Vitória. Lá dentro, Corinthians, Fluminense, Cuiabá e Atlético Goianiense. Essa é a classificação do Brasileirão que vai para a 24ª rodada, mas alguns times como o Inter ainda tem jogos a menos. Muito bem. O Bola Rolando de hoje fica por aqui. Obrigado, hein? Fica de olho aí enquanto a gente vai falando. Valeu. Então, pessoal, foram os palpites da rodada de número 24 do Campeonato Brasileiro. Fortaleza enfrenta o Corinthians, Bahia enfrenta o Botafogo em casa. Já o Vitória enfrenta o São Paulo fora de casa. E Vitória, deixa eu ver aqui, Vitória está fora da zona do rebaixamento, né? 22 pontos. Então, seria de suma importância um resultado positivo para o Vitória para se manter fora da zona. Mas difícil o São Paulo lá no Morumbis, né? Vamos ver. O São Paulo pode poupar por causa da Copa do Brasil. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.